Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que privilégio podemos estar na casa do Pai e buscarmos a presença do Senhor Eu fiquei feliz de ver aqui a polícia militar representada, os bombeiros representados Porque eu creio, como o Coronel falou, que quando buscamos a bênção de Deus, ela chega, ela vem E a palavra de Deus diz, quem vão vigia a sentinela, a cidade, se o Senhor não aguardar E eu creio, Deus vai guardar a nossa cidade, Deus vai guardar o nosso estado, Deus vai guardar a nossa terra O Senhor está trazendo ventos de esperança hoje sobre nós E eu queria começar este tempo de pregação, orando, clamando que o vento do Espírito sopre na sua casa Que a presença de Deus te alcance, que ela te toque Estamos falando sobre avivamento pessoal Ontem comecei uma pregação que vou terminar hoje E eu creio, Deus quer despertar os nossos corações para algo novo E eu queria te desafiar a orar agora e pedir Que a presença de Deus chegue aonde você está Que Ele fale contigo hoje Que não seja uma liturgia apenas, mas que o despertar do Espírito nos alcance em nome de Jesus Pai querido Senhor, nós te damos graças Porque na tua presença existe benção Na tua presença existe confronto Na tua presença existe palavra que nos abençoa, que nos põe de pé E hoje, num tempo tão difícil que estamos vivendo Viemos procurar esperança no Senhor E eu quero pedir Sopra Espírito Santo de Deus Traz vento de restauração Que o Senhor sopre nas casas Que o Senhor sopre sobre os corações que perderam a fé Que hoje o despertar do Senhor nos alcance Que o poder de Deus nos toque E que um avivamento pessoal Possa começar nos nossos corações Faz assim Senhor, esta é a nossa oração Em nome de Jesus Amém, amém Eu queria ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Ezequiel 37 Temos estudado alguns lugares Onde homens de Deus e mulheres de Deus tiveram seus encontros Com o Senhor que geraram avivamento E esse é um destes lugares O vale de ossos secos Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 37 A mão do Senhor estava sobre mim E por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos E Ele me levou de um lado para o outro E pude ver Que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos Ele me perguntou Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi Ó soberano Senhor Só tu o sabes Então Ele me disse Profetize a estes ossos E diga-lhes Ossos secos Ouçam a palavra do Senhor Assim diz o soberano Senhor a estes ossos Farei um Espírito entrar em vocês E vocês terão vida Porém tem dois em vocês E farei aparecer carne sobre vocês E os cobrirei com pele Porém o Espírito em vocês E vocês terão vida Então vocês saberão Que eu sou o Senhor O cenário que a Bíblia nos apresenta aqui É um cenário de morte de esperança Ezequiel é levado por Deus A uma visão Eu digo que não era apenas uma visão Porque Ele interage Ele é transportado a um lugar Que Ele anda no meio dos ossos E sem dúvida Esse retrato que a Bíblia nos apresenta É o retrato da dor de um povo O povo que havia sido exilado Que havia sido arrancado das suas casas E com o tempo A esperança acabou E o cenário que a Bíblia apresenta É exatamente esse As batalhas no passado aconteciam normalmente nos vales E quando terminava a guerra Sobravam apenas Os corpos que com o tempo Se transformavam em ossos E o cenário aqui é de ossos secos A esperança foi embora e faz tempo Ela morreu E é interessante porque no Salmo 137 A Bíblia vai retratar Este cenário Ela vai dizer Que o povo de Israel Ele sentava na beira dos rios Perto das árvores E eles choravam com saudades da sua terra A arpa ficava pendurada sobre os galhos Porque eles não tinham vontade de cantar Eles só tinham saudades Eu não sei se você já visitou Ou teve contato com um povo Ou com alguém que passou por uma guerra Eu lembro quando eu fui para a Palestina E algumas mulheres que eu conheci Elas ainda guardavam as chaves Da casa Que moravam Sonhando voltar para casa Filhos arrancados dos seus pais Era esse o cenário aqui O tempo passou E a esperança foi embora E é nesse contexto que Deus vai falar para Ezequiel Pregue Fale E é difícil pregar quando a esperança foi embora Em alguns momentos da minha vida Eu fui convidado a pregar em lugares assim Ontem que eu partilhei aqui Um dos momentos mais difíceis para mim Foi um dia Eu tinha acabado de ganhar o meu primeiro filho O Benício Ele tinha cerca de um ano e meio Eu fui convidado para dar a notícia Para uma mãe Que o seu filhinho de um ano e pouco Não iria resistir Iria morrer Eu lembro quando eu entrei na UTI E vi aquele menino todo inchado E eu tinha que falar com aquela mãe O que dizer numa hora como essa O que dizer quando a esperança vai embora Muitas vezes quando eu venho aqui E vejo esses bancos vazios Eu todo dia recebo notícias de irmãos Que perderam os seus parênteses Os seus queridos Irmãos que trabalharam a vida toda Para construir os seus negócios E agora em poucos meses Perderam tudo O que dizer quando a esperança vai embora Mas Ezequiel começa a andar no meio dos ossos E Deus lhe manda pregar E quando ele começa a pregar Ele experimenta um avivamento pessoal E ele profetiza O avivamento que viria sobre a casa de Israel Ele vai dizer no versículo 11 Nossos ossos se secaram Nossa esperança se foi Fomos exterminados Assim diz o soberano Senhor Ó meu povo Vou abrir os seus túmulos E fazê-los sair Trarei vocês de volta A terra de Israel E quando eu abrir os seus túmulos E os fizer sair Vocês meu povo Saberão que eu sou o Senhor E hoje eu vim dizer para você Que é possível sim Na presença de Deus Encontrar esperança Quando o cenário é o pior possível Quando a presença de Deus Chega nas nossas vidas Somos transformados Eu vi um pastor que é estudioso Pastor Hernandes Dias Lopes Estudioso da Bíblia Escreveu vários comentários E ele disse que Os grandes avivamentos Da história significativos Eles foram todos eles Precedidos por crises E hoje eu vim dizer para você Estamos perto de um avivamento Algo vai acontecer Nos próximos dias E hoje eu queria Em nome de Jesus Te desafiar A no meio do vale De ossos secos No meio de um tempo Onde a esperança For embora A experimentar Um avivamento Pessoal Que vai transformar A sua vida Mas vai transformar A vida de muitos também E hoje eu queria Entender Como é que o avivamento Chega Numa situação Como essa A Bíblia vai dizer E eu preguei ontem Primeiro Que ela vem através De um toque Do poder de Deus O texto começa dizendo A mão do Senhor Estava sobre mim Essa expressão Aparece no livro De Ezequiel Apenas quatro vezes A expressão Que normalmente Ele usa É A palavra do Senhor Veio a mim Essa expressão Aparece dezenas de vezes Mas Apenas quatro vezes Ele diz E a mão do Senhor Veio sobre mim Todas as vezes Que ele diz isso Há um derramamento De poder Algo Acontece Especial Na sua vida Logo no começo Do livro Ele vai narrar Algo assim No capítulo 13 Ele vai dizer Quando a mão do Senhor O toca Ele não consegue Ficar de pé Porque ele se depara Com a glória De Deus E sabe Eu creio Que o avivamento Começa assim Com um derramamento Do poder de Deus Um toque do Espírito Um toque de Deus E hoje eu quero dizer Para você Eu creio Que Deus pode Tocar a sua vida Onde você está Eu creio Que um toque De poder É o que Precisamos Para ficar De pé No meio De um vale De ossos secos E hoje A mão do Senhor Virá sobre você Se você clamar E buscar isso Ela virá Em nome de Jesus Em segundo lugar Estudamos ontem também Que o avivamento Pessoal Ele chega Nas nossas vidas Quando somos Conduzidos Pelo Espírito A enfrentarmos O vale De ossos secos O vale Das nossas Dificuldades E eu creio Que o avivamento Vai chegar Na mim E na sua vida Quando formos De encontro Enfrentarmos Os lugares Das batalhas Perdidas Na nossa vida Talvez Existem batalhas Que ao longo Do caminho Foram perdidas E você Ao longo do tempo Acredita que não é Possível mais Não tem jeito mais Não tem como mais O tempo levou Embora a esperança Mas hoje Deus quer te levar A este lugar O lugar Das batalhas Perdidas O lugar Onde o casamento Parece que não vai dar Mais certo Pecados que Não sabemos Como lidar Maus hábitos Deus quer te levar A este lugar Porque é neste lugar Que o despertamento Do Senhor Acontece na nossa vida Precisamos enfrentar Os vales difíceis Da nossa dor E da dor De um povo E o lugar Da igreja Nesse tempo É andar No meio Dos ossos Andar Onde as pessoas Estão sofrendo É ir de encontro E ontem Eu falei Como nós Podemos fazer isso E eu quero Continuar Essa mensagem A terceira Maneira Que eu entendo Que o despertamento Espiritual Chega e alcança As nossas vidas É quando Respondemos Perguntas De Deus Que nos incomoda O versículo 3 Diz E ele me perguntou Filho do homem Esses ossos Poderão tornar A viver Eu respondi Ó soberano Senhor Só Tu sabes Existem perguntas Que São feitas Pelo Espírito De Deus A nós Quando estamos O buscando Que são difíceis De responder Deus está Perguntando Para o profeta Você acredita Você acredita Que é possível Voltar para casa Você crê A Bíblia diz Que eles já tinham Construído casas Plantado jardins Como assim Sabe O profeta Só diz Tu O sabes Muitas vezes Não conseguimos Crer sozinhos E quando Respondemos As perguntas Que Deus Nos faz A fé É suscitada Nos nossos Corações Foi assim Com Pedro Quando Jesus Vai o procurar E ele tinha Abandonado O seu ofício De pregador Da palavra Estava pescando De novo E Jesus Lhe pergunta Pedro Você me ama Com amor Sacrificial Em outras palavras Você está disposto A dar a sua vida Por mim Jesus estava se referindo A traição De Pedro Por isso Pergunta Três vezes E ele vai dizer Como profeta Aqui Senhor Tu sabes Tu sabes Mas Jesus Foi ao encontro Daquele servo Para lhe mostrar Sim Que ele acreditava Nele Que ele podia Se levantar E Pedro Quando responde As perguntas De Jesus Se transforma Num avivalista Se você ler O livro de Atos Vai ver Que este homem Foi usado No meio Da igreja primitiva Para começar Um mover Do Senhor Foi assim Com a mulher Samaritana Quando Jesus A encontra Na frente De um poço E Jesus Pergunta Para ela Aonde está O seu marido Ela diz Eu não tenho marido Jesus lhe disse Disseste bem Tiveste cinco E o que tem Agora não é O seu marido E ali começa Uma conversa E à medida Que aquela mulher Vai respondendo As perguntas De Jesus Ela começa A crer Que do seu interior Fluiriam águas De águas vivas Ela começa A crer Que o Senhor Era o Messias Foi assim Com aquele paralítico Que está no tanque De Betesda E Jesus pergunta Para ele Você Quer ser curado Você está disposto A abrir mão Das suas crenças De que o anjo Vai mexer as águas Que você tem que guardar O sábado De determinada maneira Você está disposto E quando ele diz E responde A Jesus Com sinceridade O Senhor Ele diz Toma o teu leito E anda Quais são as perguntas Difíceis Que Deus tem feito Para você Quais são as perguntas Que hoje O Espírito Está trazendo Ao seu entendimento Perguntas Que querem Suscitar fé No nosso coração Eu lembro Certinho Quando estava No seminário E eu tinha Uma empresa Tinha um negócio Ele demorou Para decolar Mas lá pelo Terceiro ano De faculdade Ele estava indo bem E eu lembro De uma pergunta Que eu ouvi Do Espírito de Deus Eu estava na sala De aula Você crê Que eu posso Te sustentar E Eu fiquei quieto Porque eu sabia O que Deus Estava me pedindo E aí de novo Aquela voz Foi muito claro Deus pedindo Para mim Entrega os teus negócios Eu vou cuidar De você O meu projeto Era outro Eu queria comprar Na minha casa Comprar o meu carro Me estabelecer financeiramente Para depois ir para o ministério Mas o jeito de Deus Não é o nosso Quais são as perguntas Que te incomodam Eu gosto Do testemunho Da Nauzira Uma missionária Na Angola Durante muitos anos Serviu na Angola Ela conta Que quando A guerra civil Estoura ali Todos os missionários Começam a ir embora E ela Uma mulher Solteira Sozinha Naquele lugar Também está Se preparando Para ir embora Quando ela Quando ela Desde Desde Daqueles que serviam A guerrilha Até mesmo Aqueles que Representavam O poder Estabelecido Todos Viam ela Como uma mulher De Deus Que ficou Quando temos coragem De responder As perguntas Do Senhor Que nos incomodam Somos levados Por Deus A um lugar De despertamento Espiritual Ultimamente Deus tem me Feito Perguntas Que me Incomodam No começo Desse ano Deus me Perguntou Você crê Que eu posso Transformar Sua vida Mesmo Então por que Que você Não ora Por esses Maus hábitos Por que Que você Acredita Que você É desse jeito E eu fui Confrontado Pelo Espírito Eu comecei A acordar Mais cedo Eu comecei A estabelecer Rotinas Na minha vida E aí Começaram A vir Outras perguntas Você crê Que eu posso Curar pessoas Eu falei Sim Deus Eu creio Então por que Que você Nunca ora Por cura Nos cultos Você tem Orado por Pessoas Todos os dias E a maioria Dos pedidos São por cura Por restauração Da saúde Por que Que você Nunca Pediu Que eu Derramasse O dom De curar Sobre a sua Vida A palavra De Deus Diz Buscai Com zelo Os melhores Dons Eu quero Te dar O equipamento Que você Precisa Para ministrar A minha Igreja Hoje E eu comecei A orar A Deus Começa A curar Faz quase Seis meses Que Todos os dias Eu acordo Cinco e meia Da manhã E às seis horas Da manhã Nós oramos Mais de mil Pessoas Se reúnem Todos os dias Para orar Seis horas Da manhã Eu lembro Certinho Depois dessas Perguntas De Deus O que começou A acontecer Um dia Uma mulher Entrou Ali no Instagram E mandou Um pedido De oração Ela tinha Uma hemorragia Que há anos Não resolvi E eu comecei A orar E lembrar Da história Da mulher Que tocou Nas vestes De Jesus E quando Nós oramos Logo em seguida Eu recebi A mensagem Daquela mulher Dizendo Olha A minha hemorragia Foi estancada Agora Passou um tempo Um jovem Pedindo oração Pelos olhos E nós oramos Ali Enquanto orávamos Ele começou A mandar mensagens Dizendo Que o seu olho Estava queimando Que Deus Tinha tocado Seus olhos E ele foi curado Passou mais um pouco De tempo Uma mulher Com estado grave De covid Nós oramos Ali E ela foi curada Seu marido Que é muçulmano Agora acompanha As lives Junto com a gente De oração Porque O nosso Deus É poderoso E quando ele Nos faz Perguntas Que as vezes Nos incomodam Quando temos Coragem De responder O que ele Nos pede Coisas tremendas De Deus Começam a acontecer E a fé É restaurada Em nossos corações E no meio Do coração Do povo De Deus Ontem Aqui Quando estava Pregando No meio Da mensagem Comecei a orar E Deus me levou A orar Para pessoas Que estão tendo Crise de pânico E a minha esposa Me mandou mensagem No final do culto Tinha uma senhora Aqui no começo Do culto Tinha pedido Olha estou tendo Até anotei aqui Ela escreveu assim Preciso do toque de Deus Não aguento mais A dor no meu peito Causada pela ansiedade Medo do amanhã Eu creio em Deus Creio nele Mas preciso de paz Depois que o culto acabou Ela responde assim De forma inexplicável Durante o culto Eu não sinto mais A dor no meu peito Causado pela ansiedade Consigo respirar melhor E sinto Jesus Aqui Agora Até sorrio Por saber que Ele está aqui Cuidando de mim O nosso Deus É poderoso Quais são as perguntas Que Ele tem feito Para você Que te incomodam Ele quer tirar Tirar-nos da zona De conforto Ele quer levar-nos Na direção Dos seus propósitos Responde Em nome de Jesus E a fé Vai ser suscitada No seu coração Mas quando a fé Renasce no coração Do profeta O Senhor então E dá uma outra palavra O Senhor lhe diz Profetiza Prega Prega cheio de fé Comece a declarar O que vai acontecer Nos próximos dias Comece a declarar O que eu vou fazer E o que me chama a atenção É que Esta ordem do Senhor De pregar Ela é acompanhada De alguns processos E me chama a atenção No texto Para quem Deus manda O profeta pregar Para quem Deus manda Ele profetizar E para mim Isso aqui tem a ver Com um processo De como Deus Nos leva Ao avivamento Primeiro Deus o manda A pregar Para os ossos secos Pregue aos ossos secos Versículo 4 diz Então ele me disse Profetize A esses ossos E diga-lhes Ossos secos Ouçam a palavra Do Senhor Que palavra estranha De Deus Como assim Pregar para ossos Para algo inanimado Eu não sei se você Já fez isso Mas eu já preguei Para a parede Já preguei Para a cadeira vazia Eu lembro de um tempo Na minha vida Que eu não acreditava Que Deus podia me usar Através do ministério Da palavra Eu estava no começo Do meu ministério Eu me comparava demais Com pregadores Inclusive com o meu pai O homem usado por Deus Através do dom da palavra Eu fui convidado Para pregar Num retiro E no meio das crises O Espírito me levou A ir ao auditório vazio E eu lembro Eu estava ali Naquele auditório Tinha pegado a chave Estava todo mundo Dormindo no acampamento E o Senhor falou para mim Prega para as cadeiras vazias E eu achei aquilo Tão doido Fechei a porta Tranquei Para ter certeza De que ninguém ia entrar E eu comecei a pregar Para as cadeiras vazias Naquela madrugada Mas enquanto eu falava Eu comecei a enxergar As pessoas Entregando a vida Para Jesus Sendo tocadas Pelo Espírito de Deus Eu comecei a enxergar Com os olhos da fé E no outro dia De manhã Quando eu fui pregar Exatamente do jeito Que eu tinha visto Isto aconteceu Hoje eu queria te convidar A pregar Para as estruturas Pregar para os ossos secos Para as cadeiras vazias Você vai entrar na sua casa E vai declarar Esta é uma casa Que pertence ao Senhor Você vai pegar a sua aliança E vai dizer Este casamento Eu consagro ao Senhor Você vai pegar o seu Laptop O seu computador E vai dizer Eu consagro o meu trabalho Ou as ferramentas Do meu trabalho Ao Senhor Eu creio que O avivamento acontece Quando Deus mexe Primeiro Nas estruturas E quando eu estava Preparando Essa mensagem O Espírito Deixou Muito forte No meu coração O sentimento De que Ele vai trabalhar Nas estruturas Da igreja Para trazer Um despertamento Verdadeiro Eu achei interessante Eu tenho lido As histórias Dos avivamentos Estamos numa série Que fala sobre isso E tenho lido Vários livros E é interessante Mas eles não se davam Não conseguiam se entender Porque tinham Crenças diferentes Maneiras diferentes De cultuar Mas começa Uma reunião De oração E Deus começa A trabalhar Na estrutura Daquela igreja Para que ela viva Em unidade E quando a unidade Vem O Espírito se move Através de uma reunião Que dura mais de Cem anos Uma reunião De oração Que não para E aquele lugar Se transforma Num ceneiro De missionários Para o mundo Mas Deus Moveu as estruturas Mexeu nas estruturas Foi assim No avivamento galês E eu creio Deus já tem preparado Um movimento de unidade Na terra brasileira Porque Ele está mexendo Nas estruturas da igreja Para trazer Avivamento Em nossos dias Você vai ver O avivamento Na Coreia Deus começa A trabalhar Nas estruturas Um pastor Entende Que deveria Colocar mulheres Para liderar Uma sociedade Machista Como assim As mulheres Liderarem Grupos pequenos Pregarem na igreja Aquilo era um absurdo Mas a maioria Da igreja Na Coreia Era constituída Por mulheres E quando aquele homem Desafia as mulheres A orarem A liderarem Os grupos pequenos Aqueles grupos Começam a se multiplicar E Deus faz algo Tremendo No meio daquela igreja Deus estava Trabalhando as estruturas Foi assim Nos Estados Unidos O avivamento O avivamento Conhecido Como O movimento Pentecostal Nos Estados Unidos Que começa Na rua Azusa Uma igreja Dividida Por conta Da segregação Racial O racismo Tinha entrado E se enveredado Nas igrejas E aí Deus levanta Um líder negro William Seymour Que vai para um estábulo Em cima de um caixote Começa a pregar E o Espírito de Deus O empodera Deus estava Trabalhando Nas estruturas Da igreja Para dizer Eu empodero Quem eu quiser O avivamento Vem Quando Deus Mexe nas estruturas E eu creio Deus está trabalhando Eu já consigo Ouvir o barulho Dos ossos secos Se juntando Deus está Preparando as estruturas Para que o Espírito Seja derramado Em nossos dias Mas depois Deus fala Profetiza ao Espírito Prega ao Espírito E o versículo 9 Diz a seguir Ele me disse Profetiza ao Espírito Profetize Filho do homem Diga-lhe Assim diz O soberano Senhor Venha desde Os quatro ventos Ó Espírito E sopre Dentro Desses mortos Para que vivam Prega Que o Espírito Vai ser derramado Não adianta Ter estrutura Não adianta Ter organização Se não houver vida E de Gênesis Apocalipse A Bíblia vai nos mostrar Que vida vem Quando o Espírito De Deus É soprado Nas narinas Do homem Aquele ser Inanimado Recebe vida Quando Deus Sopra E eu creio Que não existe Avivamento Sem mover Do Espírito Santo De Deus Quando Jesus Prepara os discípulos Para continuarem O seu ministério É interessante Que ele Ressurreto Se apresenta Os discípulos Numa casa Mostra Suas chagas Os seus machucados Ministra Na vida deles Mas Antes de ir embora A Bíblia diz Que ele Sopra O Espírito Sobre eles Depois Ele recomenda Esperem Em Jerusalém Até que o Espírito Seja derramado Sobre vocês E aí quando lemos O que acontece No livro de Atos O derramamento Do Espírito Sobre a igreja É muito interessante Porque Um dos personagens Que aparece ali É Pedro Depois de ser tomado Pelo Espírito Aquele homem Que tinha tido coragem De responder As perguntas De Jesus Ele começa A pregar O homem letrado Analfabeto E começa a falar Cheio de autoridade E ele diz Nós não estamos Bêbados O Espírito Foi derramado Neste lugar E naquele dia Enquanto aquele homem Simples Está pregando Três mil pessoas Se convertem E são batizadas Porque Avivamento acontece Quando o Espírito Santo É derramado No meio Da igreja Sabe quando Que o avivamento Vai chegar na tua vida Quando você buscar Quando você clamar Quando você pedir Senhor Espírito de Deus Aviva Aviva O meu coração Ontem eu passei Um vídeo aqui Do avivamento Que aconteceu Entre os Zulus O pastor Que conta Essa história Vai dizer Como ele Começou a pregar Que eles faziam As reuniões ali E convidavam As pessoas E vinham As pessoas vinham Desciam das montanhas Das aldeias Vinham de longe Para os cultos Mas depois que os cultos Acabavam Eles continuavam Vivendo do mesmo jeito E então eles Mudaram a estratégia Começaram reuniões De oração E começaram a buscar Por um despertamento Clamar Para que o Espírito Santo Fosse derramado E aí quando eles estão Dentro de um galpão Dentro de um estábulo Orando O Espírito Santo É derramado Enquanto eles oram E depois daquele dia Coisas começam a acontecer Uma feiticeira Daquela Conhecida Daquela região Ela tem uma experiência Com Jesus E é liberta A notícia se espalha E sem ninguém fazer nada As multidões Começam a chegar Todos os dias Para os cultos E um despertamento Começa a acontecer E ele pregava Rios de águas vivas Vão fluir De dentro de vocês E Deus Começa algo novo Entre os zulus Eu creio Que hoje Enquanto nós pregamos Se você clamar E pedir Para que o Espírito Santo De Deus Te dê vida Desperte em você A Bíblia diz Que estávamos mortos Em nossos pecados E delitos E é por isso Que não Podemos ouvir Deus Por isso Que não podemos Sentir as coisas De Deus Porque estávamos mortos O pecado Ele nos sentencia A morte E morto Não sente Mas quando o Espírito É soprado Sobre nós Começamos a ouvir Deus Começamos a sentir De novo As coisas de Deus Uma devoção Uma fome Da palavra de Deus Surge no nosso coração Hoje o Espírito Vai soprar Dentro das casas Vai soprar No meio das famílias Vai soprar Neste lugar de novo Mortos vão viver Em nome de Jesus Mas a Bíblia Diz que ele Tem mais um alvo Ele prega os ossos Ele prega o Espírito Mas ele prega um exército O versículo 10 diz Profetizei Conforme a ordem recebida O Espírito entrou neles Eles receberam vida E se puseram de pé E era um exército enorme Prega um exército Prega o meu povo E depois dessa experiência Eu consigo imaginar Esse homem de Deus Indo nas beiras Dos rios Onde o povo Ficava Na frente do rio Quebá Chorando Com saudades Da terra O povo Que não queria cantar E que tinha pendurado As arpas Nos galhos Das árvores E ele começa a pregar Nós podemos cantar Deus vai nos levar Para casa Ele está preparando O exército Mas como? Depois de tanto tempo As pessoas iam abandonar Suas construções Os seus jardins As suas casas Como isso era possível? Mas à medida que a palavra De fé Era proclamada O coração das pessoas Era preparado E depois de 70 anos Um exército se levanta Para voltar para casa Um milagre acontece O rei escreve um decreto Permite que eles voltem E eu consigo imaginar A harpa tocando O povo cantando Eles proclamando Um Deus vivo Abandonando as suas casas Abandonando o que tinham construído Para voltar E reconstruir Jerusalém Hoje eu quero falar A um exército Deus está preparando O seu povo Deus está preparando Os nossos corações Porque um grande avivamento Vai acontecer Nos próximos dias Deus está levantando Um exército E hoje eu vim dizer Para você Você precisa estar pronto Você precisa estar preparado Você precisa buscar A Deus como nunca Porque nos próximos dias Nós vamos invadir Os vales de ossos secos Nós vamos entrar Nos hospitais Nós vamos entrar Nas favelas Nos guetos Nas vielas E nós vamos declarar E nós vamos declarar Que o reino de Deus Chegou sobre o Brasil Esse país vai se levantar Sim Nós vamos nos reerguer No meio da crise Deus está preparando Um exército Enquanto eu orava Nos últimos dias Deus me mostrou Um exército De joelhos E eu creio Hoje tem mil pessoas Orando seis horas da manhã Em breve serão milhares Porque esse avivamento Que viveremos Nos próximos dias Ele vai ser regado Com as nossas lágrimas Ele vai ser regado Com as nossas preces De orações diárias Deus está levantando Uma igreja forte A igreja que passou Pela prova Que resistiu Aos dias de crise Uma igreja que resistiu A perseguição Quando nos levantarmos Quando acreditarmos Quando nos prepararmos Para voltar para casa Deus vai fazer Coisas grandiosas Entre nós Hoje eu queria Orar Orar por você E te desafiar Acordar cedo Para orar Te desafiar Talvez há muitos anos Você não faz um jejum Te desafiar A orar E jejuar Talvez há muitos anos Você não lê A palavra de Deus Com avidez Com interesse A ler a palavra De Deus Eu quero te desafiar A crer Que dias melhores Virão em breve E a se preparar Estar pronto Para o que Deus Vai fazer E eu creio Um avivamento Pessoal Ele vai chegar Nos nossos corações Hoje Eu quero orar Eu quero orar Por você Deus está fazendo Perguntas Que incomodam Por que Que você está Assim Por que Que você Perdeu a fé Por que Que você Não acredita Mas a medida Que Nos colocamos Na presença Do Senhor E cremos Deus Deus começa A trabalhar As estruturas Ele Sopra O Espírito Santo Sobre nós E Ele Nos põe De pé Pessoas Vão Levantar Hoje Da cama Pessoas Vão Começar A Crer Vão Distribuir Currículos De novo Vão Lutar Pelo Seu Casamento Vão Semear A vitória De Deus Busque Ao Senhor Busque Ao Senhor Busque Ao Senhor Eu creio Que coisas Tremendas De Deus Vão Acontecer Nos próximos Dias Se hoje Você Ouviu Essa palavra E está Dizendo Deus Eu quero Aonde Você está Feche Os teus Olhos Aonde Você está Se coloque Na presença Do Altíssimo E comece A aclamar Deus Eu quero Um despertamento Na minha vida Eu perdi A esperança Eu perdi A fé Eu perdi Talvez A alegria Perdi A devoção Eu não sei O que Deus Está te mostrando Agora Mas neste instante Eu quero te convidar A aclamar Pela visitação Do Senhor Pai querido Na autoridade Do nome De Jesus Eu quero Colocar a vida Dos meus irmãos Agora Na tua presença Se tem pessoas Agora na frente Da televisão Na frente Do computador Que estão Clamando Estão pedindo Espírito Santo De Deus Vem E sopra Sobre a minha vida Eu preciso Do teu renovo Eu preciso Da tua bênção Eu preciso Crer De novo E pai Ainda que os cenários Sejam difíceis Ainda que Em torno De nós Ah Deus A esperança Parece que fugiu Enquanto andamos No vale Dos ossos secos Queremos clamar Sopra Espírito Santo Ajunta os ossos E traz fôlego De vida Nesse instante Pai Derrama do teu Poder Dentro das casas Derrama do teu Poder Deus Aqueles que estão Nos ouvindo Agora Que sejam Cheios Do Espírito Santo Que curas Comecem a acontecer Que milagres Se estabeleçam No nosso meio E que o Senhor Levante um exército Um exército Para orar Todos os dias Para jujuar Para aclamar Um exército Que se prepara Porque os campos Estão prontos Uma colheita Grandiosa O Senhor Está preparando Levanta o teu povo Nos faz crer De novo Queremos estar Preparados Para servir ao Senhor Quando o Senhor Nos chamar Faz assim Pai Vem com teu poder Vem com teu poder Agora E nos renova Nesta noite Aqueles que não conhecem Jesus Estão ouvindo Esta palavra Que hoje Eles possam Receber o Espírito De Deus Nas suas vidas Que eles consigam Ouvir a Deus Que eles consigam Entender a palavra Que eles sejam Embaixo Deixem os seus dados Você quer ajuda Para entender a Bíblia Para estudar a Bíblia Com alguém Você quer Participar de uma célula Estar em comunhão Com a igreja Não importa Qual é a sua necessidade Entra nesse link Coloca lá Nós queremos te acompanhar E te ajudar Nessa caminhada de fé Vamos adorar a Deus Adore ao Senhor E enquanto o adora Eu o creio Clame E o Espírito Santo Vai tomar conta Da sua vida Da sua casa E dos seus Vamos adorar a Deus